Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de ARK do canal Onde vamos trazer pra vocês novidades sobre o novo DLC, a nova DLC do caso né? A DLC Extinção galera, sim, eu vou falar dessa forma que eu não sou muito bom no inglês, mas a gente traz aí o que a gente sabe né? Então, antes de começar o vídeo mano, estamos precisando de pelo menos aí seus 150 likes pra apoiar o canal aí mano Tá difícil esses likes galera, não sei o que tá acontecendo, o pessoal parece que tá com medo de apertar o like aí Mas ajuda a gente aí, ajuda o canal a crescer, fortalece a gente aí, mano, vai ser top demais A gente vai trazer muita informação pra vocês quando sair essa DLC Mas, todos nós estamos esperando essa DLC aí, quando vai sair a metade? É 6 de novembro, sim, falta alguns dias pra tá saindo e essa DLC está bem, bem legal Hoje, eu estava dando uma fuçada no YouTube e de repente o canal oficial do ARK soltou esse teaser Dessa criatura nova que estará disponível no mapa Extinção Ela se chama Gacha, no caso, ou Gacha, uma coisa assim No caso, eu prefiro falar como Gacha, no caso né? Mas, depois a gente vai ver, porque é o seguinte, não tem nada específico ainda no YouTube falando a respeito Não tem falando as características que ela come, como a forma de domesticação Só sabemos que ela tem a cara de uma preguiça, é uma preguiça gigante, que vocês podem ver Ela é uma preguiça gigante, aonde ela tem como se fosse um sistema, sei lá, Tech Tear do lado Parece uma semelhança com o Tech Tear do lado, mas não seria Tech Tear, mas sim um sistema de fantasia Que é o sistema do mapa novo E no pescoço dela, vocês podem ver que ela tem como se fosse um suporte pra levar os players E também, ela solta um cristal nas costas Agora, eu não sei o que seria esse cristal Se seria algo, tipo o ovo dela, no caso, algo do gênero É uma ótima farmadora de pedra, também um quadruped E utiliza as duas patas da frente pra estar se defendendo do perigo Bom, agora é o seguinte Eu vou tentar falar pra vocês da seguinte forma Vamos falar primeiramente agora dessa sistemática aí de levar os players Não sabemos quantos players serão acumulados nesse suporte aí Mas podemos ver que tem vários lugares aí onde você pode estar entrando, né? Quem sabe dois amigos ou até mesmo um amigo junto com você Ela carrega no pescoço, então não é um sistema de sela comum É um sistema de sela por baixo, como se fosse um canguru Mas preso ao seu pescoço As unhas dela, você pode ver que ela tem a semelhança sim Um sistema de uma preguiça mesmo, as unhas grandes Mas também dá pra ter a impressão que ela vai conseguir cavar, né? No caso, como se fosse um castor, alguma coisa do gênero, né? E também, essa costa dela parece uma costa de tartaruga, né? Um sistema aí, mas são cristais, galera Por incrível que pareça, são cristais E ela também tem um sistema de farm muito bacana, né? Que no caso são as duas mãos Você pode ver que ela senta, né? Olha que bacana Ela senta e solta esse cristal Que no caso seria... Eu penso eu que seja um ovo fertilizado, pode ser Mas pelas costas do metralho, eu não sei É muito indefinido É muito complicado E como que vai ser pra estar soltando este cristal ou este ovo? Como que vai ser? O que a gente tem que fazer? Sabemos que no momento que ela soltou Ela estava se alimentando, né? No caso não tinha nenhum bicho perto, né? Por perto fazendo o acasalamento Mas sabemos que ela soltou depois de comer Vocês podem ver que ela com uma pancada agora Ela conseguiu fazer com que as pedras se desmanchassem, né? No caso, então sabemos que ela farma pedra E também tem um sistema de defesa bem bacana Que é com as duas patas da frente, ó Ela bate com a pata E acaba dando um dano enorme nos dinos Fazendo com que tenha uma defesa enorme, né? No caso, domesticação não foi revelado ainda Não foi revelado a forma, né? Que será domesticado Nem quanto de vida Como que será o sistema de afinidade Como será o sistema de... Vamos dizer assim Se ela só vai formar pedra Ou se ela formará outros tipos de itens A alimentação dela não sabemos de nada Mas sabemos que ela dropa car Mas assim que a gente ficar sabendo Eu vou trazer um vídeo completo Falando a respeito de criatura por criatura Normalmente o pessoal faz um vídeo Explicando várias criaturas Não Eu vou fazer um vídeo por criatura Pra gente explicar certinho pra vocês Então, dia 6 de novembro tá por aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do Tio Metá Tamo junto É nóis olhando e pegando mais um vídeo pra vocês E... E...